Fala de empreendedorismo agora. Empreendedorismo, viu, Fernando? É o nosso quadro Inovar para Crescer agora. Hoje vocês vão conhecer uma empresa de um casal que apostou numa nova cidade. Eles fizeram empreender nesse novo local e precisaram se adaptar a muitas mudanças e principalmente persistir para alcançar o sucesso nos negócios. E é claro que o Sebrae deu uma mãozinha aí. Olha só. O Vanderlei e a Denise administram uma empresa que vende equipamentos de proteção. O casal tem mais de 500 indústrias registradas como clientes ativos. Oferecem mais de 3.200 produtos, todos previstos em normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho. Negócios que já duram 14 anos e que começaram com estrutura familiar. A gente queria empreender, né? Sempre teve vontade de empreender. A gente já tinha um outro comércio, né? Na região lá do Paraná. E começamos a conversar entre família mesmo, né? E resolvemos ir para cá, né? Então a dificuldade era grande, né? De você chegar, um novo nome e você oferecer um material que era conhecido, mas você... a gente não era. Então, a primeira venda foi de 700 reais, foi assim uma festa. Foi muito... a gente não esquece até hoje, né? Porque... e agradece, né? E cada situação a gente foi aprendendo. A opção por Joinville já era certa, já que a região norte do estado concentra a grande demanda no setor metal mecânica. Um sonho de empreender realizado, mas repleto de desafios. É muita portada na cara que você leva, né? Mas é coisa natural até as pessoas conhecerem, né? No caso, e botarem confiança no que você está falando, né? Cada venda, cada cliente, cada não. A gente aprendeu muito com os não também, né? Onde que a gente estava errando. Então foi isso, assim... foi bem desafiador. A aposta, então, foi na consultoria oferecida pelo Sebrae. O antes e o depois, digamos que mudou da água para o vinho, né? Digamos, porque... Antes a gente fazia e depois ia ver se deu certo, né? Hoje, após a consultoria, a gente está fazendo e já está vendo no mesmo momento o que você está fazendo, né? Se você vai ter que melhorar a margem de algum item, vai ter que parar de vender algum item, e vai ter que pegar mais algum item para vender, para agregar valor no comércio, né? Que é no caso, no que o cliente tem necessidade, né? Se tivéssemos procurado, talvez, antes um pouco mais a consultoria, o crescimento teria vindo antes também, sabe? A gente cresceu, mas não foi o suficiente o quanto a gente cresceu depois que buscamos as consultorias. Negócio que deu certo. O sucesso agora reflete nos lucros da empresa e na felicidade do casal de empreendedores. A gente tem uma confiança que vamos crescer muito no mercado, sempre buscando mais ferramentas e mais conhecimento. A gente quer crescer o dobro do que a gente cresceu em 14 anos de negócio. E a gente continua, a gente estende esse assunto aí do Inovar para Crescer aqui no nosso estúdio do SCC Play, o nosso canal nas redes sociais, que a gente começa aqui na televisão, no SBT Meio Dia, e continua o nosso bate-papo aqui nas redes sociais, no nosso Facebook. Você que está assistindo aí em casa, pode entrar lá e acompanhar com a gente ao vivo também, mandando a sua pergunta, enfim, participando com a gente aqui. Mais uma vez, Geraldo Teles, consultor do SEBRAE, aqui com a gente. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, Maria. Boa tarde a você que nos assiste. Bem-vindo mais uma vez, né? Obrigado. Aqui com a gente, tirando as dúvidas dos nossos telespectadores. Então, vamos lá. Esse casal que a gente viu aí, tem a questão deles de começar um novo negócio, mudando de ramo numa nova cidade, né, Geraldo? Mas tem muita questão da persistência, que eu acho que é isso que eles falam bastante. Ele falou em algum momento ali da reportagem de levar muita portada na cara, ela disse de muitos nãos que eles ouviram ali. E eu acho que isso, para quem está começando um negócio, a persistência é essencial, não é? Isso é fundamental. A partir do momento que eu faço um planejamento do meu negócio e no início as coisas não estão andando bem, eu sempre procuro descobrir a causa do porquê que as coisas não estão andando, como eu gostaria que andasse. E foi o que eles fizeram. Começaram a parar e analisar porquê que não está indo para a frente. Foi muito interessante quando ela falou, nossos primeiros 700 reais, né, aquilo foi motivo de festa. Marcante, né? Marcante, né? Foi motivo de festa. É aquela do negócio, a grande jornada começa com o primeiro passo, então tem que estar sempre medindo o porquê que eu não estou vendendo e o porquê que eu estou vendendo bem. Tudo uma relação de causa e efeito. Não estou vendendo? Tem uma causa que não está sendo legal. Analiso, ameaça as oportunidades de mercado. Estou vendendo bem? O que está acontecendo? O que eu posso melhorar para encantar o cliente e alavancar as vendas? Mas o grande segredo deles foi isso, parar e analisar e aprender com os próprios erros. A partir do momento que eles começaram a aprender com os próprios erros e desenvolver novos métodos de trabalho, e aí é onde que entrou o SEBRAE, para ajudá-los a desenvolver toda essa metodologia de trabalho, novas práticas de gestão, a coisa começou a andar para cima e da maneira... Ah, engrenou mesmo. Isso. Geraldo, tem pergunta chegando dos nossos telespectadores. Vamos colocar aí na tela? A Cauana mandou para a gente assim, como eu faço para ganhar confiança da clientela em uma região nova? Interessante essa pergunta, né? É interessante, tudo depende do que você está pensando em fazer. Por exemplo, se você está com um comércio, você tem que entrar com um brief de produto e você tem um produto que atenda a necessidade e desejos dos clientes. Se você entrar com o serviço, o serviço você tem que causar a primeira boa impressão no primeiro momento que você está de frente com o cliente. Então, a partir do momento que você começa a atender bem, se preocupar com a excelência do atendimento, ter produtos que levam à satisfação do cliente, as coisas começam a acontecer naturalmente. Nunca esquecendo, o cliente fiel é aquele que você transforma ele como cliente comprador e repetidor. E repetidor, aquele que volta. É o que volta sempre. Então, esse índice de frequência e consumo, eu tenho que estar sempre monitorando. E não pensar assim, ah, ele vem de vez em quando, por que ele está vindo mais? Qual é o índice de frequência ideal para que o cliente esteja comigo? Ele não veio dentro daquele prazo que é estipulado, aí eu tenho que saber por que ele está ausente do meu negócio, provavelmente está adquirindo produto ou serviço de concorrentes. Então, tem que ir atrás e saber isso aí. Está certo. A gente vai encerrando, então, aqui no SBT Meio Dia, nosso bate-papo, mas nós continuamos nas nossas redes sociais. Corre lá para o Facebook, porque o Geraldo vai continuar respondendo as dúvidas. O pessoal já vai mandando aí para o nosso WhatsApp, está chegando pergunta. Manda também no Facebook e a gente continua nas redes sociais. Não é, Geraldo? Vamos lá. Vamos passar rapidinho só o contato do Sebrae, para quem está aqui em casa também assistindo pela TV? www.sebrae-sc.com.br ou 0800-570-0800. Na ponta da língua. Na ponta da língua. Obrigada pela companhia de você. Há alguns anos, né? O SBT Meio Dia volta amanhã às 11h30. Até lá. Até lá. Não esquece isso. Podemos continuar, então? Vamos lá, então, Geraldo. Continuando aqui nas redes sociais, a Marina também mandou uma pergunta nas nossas redes sociais aqui. e ela disse assim, o que é preciso para abrir um estabelecimento em uma cidade que eu conheço muito pouco? Meu nome dela é, Sabrina? Marina. Marina. Marina, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte. Você fez uma pesquisa no mercado? Você sabe quem serão os seus concorrentes diretos? Você sabe qual é o seu público-alvo? Aquilo que você tem para vender? Qual é o universo que você vai atender e com quem você vai competir? Você fez um briefing de produto? Você fez uma análise de viabilidade econômico-financeira? Se você não fez isso, provavelmente você está jogado ao acaso. E para evitar que você tenha um prejuízo financeiro e o teu sonho vira um pesadelo, eu recomendaria uma coisa. Vá até o SEBRAE e o SEBRAE vai te auxiliar com os consultores a fazer uma análise de viabilidade em cima de uma pesquisa de mercado para saber se aquele teu sonho vai ser uma realidade do que o teu sonho pode ser um grande pesadelo. Ótimo. Mais uma pergunta agora, o Lucas, outro telespectador, internauta, que está participando aqui com a gente. Vamos ver o que o Lucas disse? Promoção é a única forma de chamar clientes para uma empresa nova? Não, Lucas. Infelizmente, não é. Ok? Bom se fosse. Bom, vamos lá. Todo mundo sabe, todo mundo já ouviu, né? Que é a sua igreja famosa, os quatro pesos do marketing. Preço, produto, o ponto de venda e a promoção. Essa questão da promoção, muita gente confunde promoção com o desconto de produto. A promoção, o que é? É tornar a empresa referência no mercado. Para ser referência, ela tem que estar sempre em evidência. Quando você começa a trabalhar promoção e usa o fator preço como diferencial competitivo, você poderá quebrar muito mais cedo do que você possa imaginar. Você tem que saber o seguinte, qual é o reflexo de um desconto de 10% sobre o meu resultado final. Porque eu tenho um conceito de margem de contribuição que eu tenho que saber se 10%, às vezes, o meu lucro vai cair para 1% ou 2% quando eu podia estar tendo um lucro maior. Então, tem que tomar muito cuidado com essas questões de fator preço, porque se não tiver uma metodologia adequada para formar o preço de venda e der um desconto com base no que é a prática de mercado, eu posso pagar para vender. Então, tome cuidado. Para você trabalhar o mercado e ter clientes e não precisar trabalhar com o fator preço, você tem que saber quais são os fatores-chave do seu sucesso, quais são as habilidades que você precisa desenvolver, quais são as competências que você já tem e quais as competências que você tem que desenvolver. Assim, você ganha mercado como um todo e não vai precisar trabalhar com o fator preço. Você vai criar diferenciais competitivos em cima das suas competências. Geraldo, ainda voltando na reportagem que nós mostramos agora há pouco no Inovar para Crescer, daquele casal de Joinville começando um novo ramo numa cidade diferente, eles citam a questão do estoque, que eles tiveram que prestar muita atenção no estoque, porque aquilo ali poderia dar prejuízos para eles. Qual a recomendação, o que você diz sobre esse assunto? É, o Vanderlei e a... Esqueci o nome dela? Eu tenho aqui o nome dela, vamos ver, para a gente não falar errado. Tem aí, Vera, o nome dela para a gente falar aqui? O casal ali da reportagem. É, o Vanderlei, né? Foi o Vanderlei que citou, né? O Vanderlei que citou ele. Então, o que nós precisamos pensar sempre assim? A partir do momento que eu tenho um comércio, a minha saúde financeira começa exatamente pelo giro do estoque. Denise, Denise, isso. Eu ia dizer Lenise, mas não... Quase! Denise, desculpe, Denise, se vocês estiverem nos assistindo. A saúde financeira da empresa começa exatamente pela velocidade do giro do estoque. Então, como ele disse, produtos que ele comprava faziam parado. Então, com o giro do estoque muito alto, ele tinha que pagar o fornecedor, aí não girava o estoque, ele ia no banco buscar capital de giro, provavelmente, renovar os compromissos e ia fazendo crescer o endividamento. a partir do momento que eu compro um produto para atender demanda e eu faço uma análise de demanda, ou seja, o que é previsto sair, o que saiu, faço essa análise crítica, se eu comprei errado, aí eu posso fazer uma promoção de produto, eu transformo aquele produto que eu comprei demais sem necessidade com um produto destino para atrair o povo para o meu estabelecimento, para atrair o povo para a minha loja. E com isso, eu faço essa desova, esse estoque que está lá parado há muito tempo, que está me dando prejuízo financeiro e jogo depois os outros produtos com maior giro pela compra indireta, até mesmo com uma compra por impulso que ele faz e vê o que eu tenho para vender. Então, eu começo a equalizar meu estoque de acordo com a demanda. Se você quer uma saúde financeira boa, comece aprendendo a gerir o seu estoque de maneira eficaz. Importante, uma boa tática, de você se livrar daquilo ali e, claro, convidar também as pessoas até entrar na sua loja, no seu estabelecimento. Geraldo, vamos encerrando por aqui, vamos passar mais uma vez o contato então do Sebrae para as consultorias, para quem quiser alguma ajuda, está abrindo um negócio, está precisando de dicas, como procurar vocês? O Sebrae mais próximo de você é através do www.sebrae.com.br no 0800-570-0800. Lembre-se sempre, o Sebrae está aí por você e para você. Muito obrigada, Geraldo, mais uma vez aqui. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de ter estado aqui. Tá certo, até a próxima então. Sucesso para vocês, para vocês também. Um abraço. E até amanhã no SBT Meio Dia, eu espero você, até lá. Inovar para crescer. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.